Deixa eu explicar, contar pra vocês, dividir uma experiência que acabou de acontecer comigo. Eu recebo uma ligação de um número 061. Uma menina, por sinal, muito atenciosa, muito educada, muito preparada. E aí ela disse, senhor, aqui é do Ministério da Saúde, a gente precisa de fazer cinco perguntinhas, coisa rápida pro senhor, pra nos ajudar no combate à pandemia, né, ao combate ao Covid. O senhor já pegou o Covid, o senhor já teve contato com alguém, enfim, cinco perguntinhas rápidas. Depois, quando termina, ela vira e diz assim, olha, chegou aí no SMS do senhor, o número do protocolo. Só por gentileza, pode informar pra gente qual é o número? Aí eu estranhei, eu falei, não, vamos fazer melhor. Você me diz qual é o número, eu confirmo se foi ou se não foi. E aí ela, não, senhor, o senhor tem que nos passar. Eu falei, não, eu não vou passar. Se você quiser, você me passa o número, eu confirmo se é ou se não é. Aí ela foi e bateu o telefone na minha cara. Resumo da ópera. Os seis números que ela mandou por SMS, essa gangue de malfeitores que estão espalhada pelo Brasil, né, que não tem, a crueldade é tamanha que não se preocupa nem com a pandemia, eles pegam aquele número que chega no seu SMS, passa pra ela, imediatamente você perde o seu WhatsApp. Eles vão ligar em outro aparelho e aí você já sabe o que vai acontecer. Começa aquela ladainha de pedir dinheiro pra os seus amigos e etc, etc. Então, gente, já sabendo que isso tá rolando aí pela praça, vamos compartilhar esse vídeo e ajudar a fazer com que as pessoas que não saibam, fique ciente e não passem número nenhum. Chegou SMS, é seu número, pronto. Não é pra ninguém, não passa pra ninguém. Guarda só pra você, que os bandidos estão a todo vapor. Tá bom? Ajuda aí, compartilha o vídeo e vamos fazer com que outras pessoas não caiam nesse golpe.